Estamos live! Estamos live? Sim! Boa! Então vamos colocar aqui o nosso vídeo... A CIDADE NO BRASIL Perfeito, perfeito, perfeito! Então, agora que já fizemos a nossa pequenina introdução, sejam todos bem-vindos àquilo que é o terceiro ou quarto MacTalks, whatever! O mais importante mesmo é que estamos cá e hoje, no episódio de hoje, com o tema fantástico, a psicologia e a espiritualidade, com a minha querida amiga e especial convidada, a Petra Tavares. Vamos, vamos, desde já, dar aqui as boas noites, boas noites à Iola, à Sofia, à Maria. Sejam bem-vindos à Gracinha, à Sofia Branco, à MTM, à Marco, à Petra, que já está aqui, à Maria, à Martina, à Mureirinha, à Liliana. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, desde já a este episódio. Antes de começar, assim, quero-vos agradecer, desde já de terem entrado logo, eu acho fantástico. Usem este aviãozinho que está aqui. Boa noite, Elsa, sejas bem-vinda. Usem este aviãozinho que está aqui e enviem esta like para 3, 3 pessoas, ok? 3 pessoas, 3, 3, 3. Ok? Vamos, sem mais demoras, vamos abrir a live aqui para a nossa querida convidada de hoje, a Petra. A Petra é psicóloga, coach e tem uma história fantástica e tem tanto, tanto, tanto conhecimento, tanta sabedoria que é qualquer coisa de extraordinário, ok? O tema de hoje não foi de todo pré-programado, ou seja, esta conversa vai ser uma conversa super, super incrível, porque são duas pessoas a partir de dois pontos de vista, nada combinado, nada super natural, como se estivéssemos num encontro, ok? E é tão bom quando podemos fazer isto desta forma. Mais uma vez, para quem não sabe, o meu nome é Mac e Maciel, Mac e hoje, eu não sei se disse isto à Petra ou não, mas ela está aí a ouvir que eu sei, Petra. Então, um dos propósitos do MacTalks é trazer uma pessoa surpresa, ok? Estou eu, estarás tudo aqui a 30 segundos e algures aqui na live, vamos dar a oportunidade de 5, 10, 15 minutos a uma pessoa que estiver na audiência, que queira entrar, que queira participar, partilhar um pouco da sua história neste tema ou algum insight que tenha tido, alguma experiência que tenha tido, ok? E nós cá estaremos para, de alguma forma, ajudar. Eu não sei se tinha dito isto ou não, mas olha, fica a surpresa. Edith, sejas muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Vamos aceitar aqui a Petra, ok? Sim, 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 eu acho que já aceitei. Vamos aqui dar aqui... Olá! Boa noite! Boa noite, boa noite. Sejas muito, muito, muito bem-vinda, muito grata. Obrigada, obrigada pela tua intro, que amei. Só amei logo. E amei também essa questão de entrar aqui a alguém que queira acrescentar ao tema. Amei, muito difícil. Top, top. Não tinhas dito nada, mas top, top, fantástico. Perfeito, perfeito. Eu sabia que tu ias gostar. Então, antes de mais, o meu muito obrigado a todos que já entraram. O meu muito obrigado a ti por teres aceito o desafio, ok? Porque é sempre um desafio. E ainda por cima, eu esqueci-me de dizer as de pormenor, ou seja, mais uma vez, vamos sair da zona de conforto, ok? É super natural. Boa, top, adoro, adoro isso. Deixa-me só dar aqui as boas noites a quem entrou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a toda a gente. A Liana, a Cael, a Leandra, a Mariana, a Milena, ao Pascoal, a Liliana, a Enia, a Albertina, Jéssica, Ruben, Ernesto, Tereza e Ana. Tu tens coragem. Tenho, tenho. Adoro, adoro, adoro dar as boas noites a toda a gente, as boas-vindas a toda a gente. É tão bom, porque é bom nós conseguirmos integrar todas as pessoas que nos acompanham. É tão bom. Ai, boa tarde para mim, boa noite para vocês. Portanto... É outro no Brasil, gente. Gente, gente, onde é que você está? Ok, vou, vou, vou. Adoro, adoro, adoro. Então, como estás? Em primeiro lugar, como é que tu estás? Estou cansada, mas eu não sei como. Quando eu abri aqui a câmera, eu percebi que a minha cara disse que eu não estou sinto tão mal, então parece que vem assim uma luz, sabes? Estás ótima. Estou, estou, estou. Mas estou, estou. Olha, é o autocuidado espiritual que me deixa assim, sabe? Já começaram a entrar, já... Logo, obrigado. Pum, pum, pum. Adoro, adoro, adoro. Então, antes de mais, eu gosto de dar sempre aqui uma oportunidade a que os nossos convidados se apresentem tal como eles gostam de ser tratados, tal como eles gostam de se sentir, ok? De uma forma muito genuína, muito... Se quiseres até muito conectada com o seu ser espiritual, ok? Ok. Tens a oportunidade de dizer quem é verdadeiramente a Petra. Uau, meu Deus. Tu gostas de me apanhar desprevenidas, sabes? Esta live aqui eu estou me sentindo que vai ser aqui qualquer coisa de muito especial. Bom, então, quem é que é a Petra? A Petra é uma pessoa de pessoas. Que ama pessoas, que gosta de pessoas, que ama como é que está com pessoas e que às vezes esquece que é pessoa de tanto querer ajudar pessoas. Nunca tinha dado essa definição, assim, sabes? Primeira vez que isto me der a cabeça. Mas é, e às vezes por querer dar-te tanto, às vezes esquece que ela também precisa de ser cuidada. Tirando isso, não é? Entendo que sou uma pessoa de pessoas. Sou psicóloga, sou coach, sou mentora, sou filha, sou amiga, sou companheira, sou eu. Uau, uau, muito, muito, muito obrigado. Adorei, adorei. Tens um bocadinho. Ok, ok, ok. Como é que se chama aquele programa onde as pessoas vão e choram? Já nem sei, tipo, mas podemos fazer uma versão disso. Já, temos que fazer uma versão disso. É que é o da Cicca. Mas ainda não me lembro do nome. Também não, mas pronto, eu também não vejo televisão, por isso que para mim é muito difícil. Olha, sabes que eu estava aqui, estava a responder aqui umas mensagens, eu estive aqui uns tempos fora, uma semana fora, e a semana passada não houve McTalks, então as pessoas começaram a mandar mensagens, então acabou o McTalks, era tão bom estarmos todos juntos e isso aqui. E por isso, a todos vocês que estão aqui connosco, comigo e com a Petra, mais uma vez, ao lado da Petra tem um aviãozinho, bota a carregar aí e enviem esta live para três pessoas que queiram saber mais sobre psicologia e espiritualidade. Que tema, gente! Que tema! Nem me diz nada, e tu até não tens noção, que eu tenho este tema reservado há tanto tempo que eu queria falar e só tinha que encaixar e do nada, tipo, este tema, nós já tínhamos esta live marcada há muito tempo, já saímos que tínhamos fazer uma live hoje em novembro, 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 já tínhamos isto marcado, só que nós não tínhamos tema definido. E ela dizia, Mc, como é que é? Qual é que é o tema? O que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos falar na quarta-feira? E ele, olha, vou aqui pensar, vamos aqui conectar, vamos ver o que é que surge, eu acabei de sair do retiro, vou ver o que é que surge aqui com a minha inspiração e quando ele me diz psicologia e espiritualidade, ao mesmo tempo que foi assim, eu amo este tema, ao mesmo tempo foi, ainda tenho medo de falar sobre este tema, porque a verdade é que é uma coisa que é tão tabu, sabes, conectar estes dois temas, eu fiquei, sou muito entusiasmada, mas ao mesmo tempo o que é que vai sair daqui? Mas é go with the flow, né? Então... Sim, 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 é mesmo isso, olha, vamos pegar já por aí, ok? Vamos já pegar por aí. Porquê que é tão tabu? Porquê que ainda é tão tabu? Ok, porquê? Na tua opinião? Na tua opinião, qual é o erro? Na minha opinião, na verdade, sim, eu vejo principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é porque ainda há muita ligação, pelo que eu vejo, entre a palavra espiritualidade e religiosidade. E são duas coisas completamente diferentes. E nós não podemos efetivamente misturar, não é? A ciência, que é a psicologia, com a religião, tipo, não tem como, não tem nada a ver, porque cada pessoa tem as suas crenças e cada pessoa é como é. Então, acredito que ainda existe muito esta confusão entre uma pessoa que diga que é espiritual, qual é a primeira coisa que tem à cabeça? Ah, então aquela pessoa tem uma religião. Não. Não tem nada a ver. Ok? E essa é a primeira coisa que eu vejo logo. Depois, a outra questão que eu vejo é também, a psicologia é uma ciência, e a verdade é que há questões da espiritualidade que tu não tens explicação. Que elas são o que são. E por tu não tens explicação, não é? E por tu não tens explicação, há pessoas que batem mal. Como assiste? Isto não se explica, não está nos livros. Isto não é científico. E existe ali um choque. É. Esta é a minha opinião, enquanto Petra. Sim, sim, sim. Sim, deixa-me só acrescentar, porque, repara uma coisa, eu tenho pensado no nosso tema, não é? Desde que intui o nosso tema, eu tenho pensado nisso, e é muito interessante, porque se nós percebermos aqui, o designio de a ciência é explicar o que ainda não foi explicado, não é? Portanto, anda à procura daquilo que ainda não compreendeu, para compreender. Porque acaba por ser tão giro, tão giro esta ligação. Se nós recuarmos aqui no tempo, não é? Os inícios da ciência, não é? Podemos dizer a alquimia, por exemplo, ok? E a tentativa, de alguma forma, de explicar ou de recriar os fenómenos que na altura não eram inexplicáveis, não é? Assim como hoje, temos esta procura constante da ciência, de progressão, na busca, não é? Daquilo que ainda não sabe. Daquilo que ainda não consegue compreender. Mas depois, de facto, há coisas que não são para compreender. Que não se explicam. Exatamente. Que são para sentir. E mais nada. E isso é que é o bonito no meio disto tudo, ok? Obrigada. Então, na minha opinião, eu por acaso acho que a parte da espiritualidade, eu acho que ainda há muitas pessoas que pensam, ah, espiritualidade é a bruxa. Estás a ver, tipo, só naquela semana. Epa. Estão old school, estão... Sim, ok? Isso não. Ok. Epá, pronto. É o que é. Mas eu noto... Há pessoas que acreditam. Sim, perfeitamente. Nada contra. Bem. Mas ainda eu noto ainda uma parte também dessa crença, ok? Tipo, em termos ainda de bloqueios, de tabus, eu noto ainda isso, ok? Não notei qualquer coisa. Mas, de facto, quando, por exemplo, quando, como tu estávamos a dizer, eu estive num retiro. Sim. E foi um retiro incrível. Onde me conectei com os elementos, onde me conectei com a minha espiritualidade, onde me conectei com o invisível, vamos dizer assim. O reino do invisível, como eu gosto de chamar, de uma forma tão carinhosa, sabes? É tão bom saber que, que tu és mais do que aquilo que tu consegues ver. Então, eu acho que é tão bom quando tu... Então, eu que sou um visionário, estás a ver, tipo, tudo à minha volta. A visão, né? Ser visionário, olhar mais para a frente, e não sei o quê. Quando fecho os olhos e começo a ver com outros olhos, e começo a conectar e a ver-me a mim de uma forma tão diferente, Então, aí, realmente, no reino do invisível, a explicação nem faz sentido. Basta só estar. Sim. É só estar, é só sentir. Tão bom, tão bom, tão bom, não é? Olha, e como é que é a Petra na psicologia? Ok? Em primeiro lugar. E depois, como é a Petra na espiritualidade? Que ser tão difícil. Oh, meu Deus. Perguntas difíceis. Olha, a Petra na psicologia, a pessoa que acredita muito no ser humano. Acredito bastante que todas as pessoas têm capacidades que muitas vezes ainda não descobriram que têm. E que, ao longo da nossa vida, vão-se colocando numa caixinha, e que às vezes é preciso chegar ali alguém, não é? Que somos nós, os psicólogos, e dizemos, olha, estás em toda uma caixa, bora abrir e bora sair. Então, eu sou muito essa pessoa que acredita nas pessoas, sou uma pessoa de muita ação. Ainda hoje, eu estava a fazer uma ação da clima em que eu disse, olha, eu não sou aquela peta que te abraça. Há momentos em que sim, mas eu sou aquela peta que te empurra, que diz, vai, bora, bora fazer o que precisa ser feito. Então, eu sou muito essa pessoa que acolhe quando é necessário, mas que vai ficar mais para que tu sês intencional na vida que tu queres construir. Então, enquanto psicóloga, vejo muito nesse sentido. A peta espiritual, a peta psicóloga é uma extensão da peta espiritual, porque acredito que não seria psicóloga se o meu propósito não passasse por aí. E eu acredito que o meu propósito, ele não veio de mim. Eu sei que ele não veio de mim. Veio de algo muito superior a mim. E aí entra a peta espiritual. Então, acho que era impossível eu ter o meu percurso e ter o meu caminho enquanto psicóloga, se não houvesse a primeira peta, não é? Porque a peta espiritual faz parte de quem eu sou. Eu sou ela. Ela sou eu. Juntas somos uma só, por assim dizer. Uma entidade. Então, basicamente, sim. É aquilo que me caracteriza enquanto ser humano, enquanto pessoa. E só para teres noção, já lembro-me perfeitamente, acho que em 2019, eu estava numa, em 2019, eu estava numa conferência de psicologia e eu meto conversa muito facilmente. Estava a conversar com uma psicóloga que é brasileira e tudo mais. E ela veio me pedir amizade no Facebook e ela viu que eu, pronto, percebeu quais eram as minhas crenças, não é? na parte espiritual e ela no dia seguinte veio ter comigo e disse, Beto, eu já tinha percebido que tu tinhas alguma coisa diferente e agora eu entendo o porquê. Eu já tive imensos comentários assim de psicólogas e de colegas minhas. Eu tinha lembrado de conta que tu tinhas alguma coisa diferente. Eu já tive pessoas que, pronto, eu falo de uma forma aberta, não trago isso como um assunto, como é óbvio, porque não combina, não é, com aquilo que eu falo aqui nesta página, mas as pessoas sabem que eu sou cristã, conhecem as minhas crenças, conhecem aquilo em que eu acredito na parte espiritual e já tive pessoas que dizem que só para entrarem no meu perfil e começarem a ver algumas coisas me lhe dão ao que conta do que é que eu acreditava sem eu sequer dizer aquilo que eu acreditava. E eu acho que a espiritualidade é muito isso, ela transcende porque é algo muito, é tão íntimo mas ao mesmo tempo transborda tanto que tu às vezes nem precisas de abrir a boca para as pessoas perceberem que tu tens ali uma paz que é diferente da paz que outras pessoas transmitem, não é? Porque, e traz uma resiliência tão grande, essa questão que tu estavas a dizer, fechar os olhos e acreditar que existe algo superior a ti que te dá força, que te motiva, que te dá propósito de vida, que dá sentido, que dá significância àquilo que tu fazes, acaba por te dar tanta resiliência porque tu sabes que tu não estás sozinho, que existe alguma coisa superior a ti. E atenção que aqui eu não estou a dar umas coisas, tu podes acreditar naquilo que tu queres acreditar, seja a natureza, o mar, a terra, Deus, Buda, o que for, o que for, o que fizer sentido para ti. Mas quando tu te conectas com algo que tu sabes, ok, eu não vejo, mas eu acredito que existe alguma coisa que me está a sustentar neste momento. Isso traz-te uma resiliência tão grande, não é? Eu acho, eu às vezes fico sinceramente a pensar nas pessoas que não, respeitando toda a gente, respeitando quem é teu e quem não acredita em nada, 100%, às vezes eu fico, poças, eu não sei como é que seria se eu não acreditasse que exista algo superior na minha que ia suportar nestes momentos difíceis, eu não sei como é que eu aguentava num mundo que parece estar virado ao contrário, sem acreditar que existe um propósito maior no meio de tanta loucura, não é, como se eu ver num mundo de desgraça, de tanta coisa que acontece, eu não sei como é que eu ia conseguir manter a esperança se eu não acreditasse em algo que é maior do que eu, porque eu sozinha sei que eu não consigo. Não, não. Não é? Então, olha, deixa-me desde já dar aqui à chega a quem chegou, boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao MacTalks, é o quarto episódio, tenho quase a certeza, mas não tenho a certeza, acho que é o quarto episódio. A semana passada não houve que eu estive em retiro, ok? Esta semana temos assim, logo assim, este tema, pum, ok? Portanto, psicologia e espiritualidade. Vamos falar aqui com a Petra, a nossa convidada especial de hoje, sobre este tema, vamos debater numa conversa que não fazemos a mínima ideia para onde é que isto vai, ok? E um pormenor e super importante, daqui a alguns minutos, eu vou adorir a live para que um de vocês possa entrar na live e de surpresa, ok? E partilhar a sua opinião, partilhar a sua experiência, a sua vivência, as suas crenças, o que for. E se quiser fazer questões, também pode, ok? E se não tiver com o penteado coisas, a gente põe num filtro, ok? Não faz mal. Isto é muito, muito, muito importante. Nós já tivemos participantes, já tivemos um fantasma, ok? Alguém que entrou com o telefone pousado, só se viu ao teto e ninguém falou, ok? Portanto, foi muito interessante. Não houve pedido, foi tipo, pum, entrou assim. Vamos falar de espiritualidade, toma lá, não é? Deixa-me ver aqui, ok, ok, ok. A Carla diz-nos aqui se este é o quarto, então devo ter, obrigado Carla, mas realmente eu não sei se este é o terceiro, se este é o quarto. O retiro, digamos que me põe num estado elevado. que fazem um reset, não é? Sim, 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 ainda por cima, reparem, eu estive uma semana como staff, não foi como participante só, eu estive como staff e como tradutor, eu tive que traduzir 36 pessoas, mais o facilitador, ok? Portanto, foi... Muito imersivo. Ok, foi super, 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 tipo, em termos mentais, portanto, eu tinha que dar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, do meu processo para o processo do outro, do meu processo para o processo do outro, sempre a respeitar o outro, não é? Entendes? E sempre ali a desbobinar, dias inteiros, ok? E foi a loucura total, foi talvez das coisas mais incríveis que eu considero que fiz até hoje e que me tenho muito orgulho, e foi por esse motivo que não houve a semana passada. Mas há esta semana, portanto, preparem-se que daqui a pouco nós vamos convidar alguém, quem quiser, vamos abrir a live e venham daí essas opiniões, aproveitem, vão pentear o cabelo, arranjar a roupa e tal, pôr um bocado de base, o que vocês quiserem e venham daí participar aqui connosco, tem sido espetacular a experiência. Por isso, vamos à nova pergunta, as perguntas Petra, já sabes como é, não é? Não estou preparada para nada, gente, nada. Elas vêm aqui do coração, ok? Elas vêm do coração. Então é assim, vá, qual foi, aliás, não é qual é, qual foi o teu primeiro momento em termos espirituais, onde tu tiveste consciência, ok? Tenta aí recuar e lembra-te aí do teu momento onde tu verdadeiramente sentiste conectada a algo, ao que for, ok? Ao que for. Não estás a fazer para não ter nada fácil, é isso. Meu Deus, eu lembro-me sim e eu fiquei falando até um bocadinho da questão da espiritualidade versus religiosidade, não é? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive contato com este meio, não é? Da religião, enquanto cristã, desde miúda, quando nasci, a minha família já tinha contacto, neste sentido. Mas a verdade é que por muito que eu me identificasse com uma religião, ainda não me identificava com a espiritualidade, porque a verdade é que era muito aquele desfazamento entre dizer que acreditava, mas na verdade não praticava, sabes? E não o sentia ainda. E eu posso dizer que o primeiro momento em que eu sentia, eu tinha cerca de 15 anos, tinha 15 anos e foi muito através do perdão. Eu acho que o perdão é uma grande experiência com a espiritualidade, porque ela está em uma coisa que não é palpável também, uma coisa que nós não conseguimos ver e que também é só uma questão de acreditar e de voltar a confiar em algo que supostamente tu já nem sequer devias confiar, seja uma pessoa ou seja do teu próprio. Eu lembro que eu desde, já lembro-me nessa época de que, foi dos meus, não, não tenho a 15, tinha 16, foi dos meus 15 após, tinha 16 anos e eu estava ali a viver de uma maneira muito afastada daquilo que eu realmente queria, daquilo que eu no fundo acreditava e estava a seguir, eu estava a tomar escolhas que realmente não, com as quais eu no fundo não me identificava e com as quais eu não queria continuar a seguir e eu sentia-me muito culpada porque, pá, eu não devia ter feito isto, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter tomado esta escolha, eu desiludia pessoas que confiavam em mim então foi muito uma experiência com o perdão e deu a entender que eu podia errar e que eu podia falhar e eu sei que podem estar a pensar, mas, pô, se tu tinhas 16 anos estava a exigir tanto de ti, mas a verdade é que eu já eu já devia saber melhor naquele momento porque desde minha vida tive contacto com não é, com determinadas crianças mas a verdade é que fui de uma das escolhas que poderiam ter sido evitadas eu lembro-me perfeitamente de um momento eu tinha 16 anos foi em casa mais especificamente na casa de banho não estava, não estava a fazer tipo nada estava, não estava a fazer de trás, de trás, de trás, de trás, de trás, exatamente neste momento ok, estou-me a ouvir, ok, só tinha deixado de me ouvir já, eu estava na casa de banho e foi um momento muito de reflexão foi um momento para mim a melhor forma que eu me conecto com a minha espiritualidade através da oração e foi um momento em que eu consegui perdoar-me e consegui sentir esse perdão também então, nesse momento foi o meu primeiro momento que eu vi uau, tipo, ok, agora esta sou eu enquanto que naquele momento daquele momento para trás eu não me ligava com aquilo apesar de dizer que e ter um título de que mas não me conectava verdadeiramente com aquela crença não me identificava realmente com aquilo a partir do momento que eu senti o perdão pela primeira vez e que eu me consegui perdoar eu vi que havia algo superior a mim que me estava ali a sustentar uau eu não sei se fez sentido daquilo que eu disse fez super sentido nunca falei disso desta forma e faço é isto sem dúvida por acaso não tinha associado a questão do perdão o perdão para mim é qualquer coisa de muito marcante na minha vida também acho que na vida de todos o perdão é mesmo muito poderoso para mim o perdão é uma libertação é um sinódimo de libertação eu já tive que me perdoar obviamente várias vezes se calhar mais do que aquelas que era demitir ok é real é real ainda hoje escrevia já não sei o que sobre o meu corpo pá e que ia começar a escrever até me retraia um pouco por tanto abuso que já dei ao meu corpo na adolescência quando era um jovem adulto e mesmo até aos 30 e tais um abuso constante do meu corpo quando na realidade hoje eu sou tão grato pelo meu corpo pela minha saúde por aquilo que me permito hoje fazer eu quero correr eu quero ir nadar eu quero respirar eu quero e sentir-me saudável e a resiliência e a resistência e tudo o que já aguentou estás a perceber o que eu quero dizer tudo o que eu já tive que me perdoar de todas as pi que já fiz ok ao meu corpo e e a tudo aquilo que eu já fiz de menos bom a outras pessoas e ter que me perdoar e ter que perdoar outros que fizeram coisas menos boas a mim mesmo que não os tenha perdoado diretamente não é preciso o perdão não é para eles é para mim mesmo para me libertar disso sabes e realmente cada vez não tinha relacionado e obrigado por isso porque foi mesmo agora muito enriquecedor este momento porque é o perdão realmente é tipo um cordão que está ligado e e que conecta porque quando tu perdoas ficas mais próximo da tua essência não é? então realmente é um momento de muita espiritualidade e ainda não tinha ganho essa consciência portanto muito muito grato por isso muito grato adoro adoro eu sabia que isto ia ser especial entretanto já chegou muitas pessoas olha boa noite a todos seja muito bem-vindo ok eu normalmente gosto de dar as boas noites a todos mas hoje está a ser impossível ok primeiro a conversa está extraordinariamente interessante segundo eu não quero desfocar da conversa ok e terceiro vocês merecem tudo ok merecem tudo houve aqui alguém que entretanto fez um pedido para entrar só que já desistiu ok estão com eu também tenho com medo de estar aqui porque eu não faço nenhuma ideia o que é que me vão perguntar por isso podem se sentar ao meu lado e estamos aqui os dois com medo e está tudo isso isso então quem daqui a pouco nós vamos dar dar aqui oportunidade para tu que estás aí desse lado no sofá se calhar ou whatever o que for oportunidade de tu entrares na live e falares um pouco daquilo que é a tua experiência na espiritualidade e na psicologia ou numa ou na outra a tua opinião as tuas dúvidas as tuas questões ok serás bem-vindo serás bem-vindo atrás terás um pouco do teu tempo é também um dos propósitos do MacTalks ok MacTalks todas as semanas uma live para o teu desenvolvimento vamos a isso vamos a isso então olha para já queria-te queria-te também queria-te também dizer que eu de vez em quando tiro aqui uma carta com uma frase inspiradora portanto agora este é o momento que me pareceu ok as cartas mágicas que tens por aí são são sem são sem cartas ok tem momentos de inspiração ok e algo que eu estou a criar falta aqui uma caixa um igual falta aqui umas coisas mas as cartas são feitas que é o que interessa o conteúdo não é propriamente a box espera tu é que produziste sim ai meu Deus quando é que vendes já era suposto ter este mês mas acho que só vai ser em novembro papai era para ser o mês anterior mas isto é assim estas coisas sabes como é que é estaria à espera ansiosamente então pronto tem que até cair então vai sair assim uma só para ti ok para ti vou tirar aqui uma carta vou intuir para ti ok e vamos ver o que é que surge daqui ok então ok deixa eu ver acho que também aparece ao contrário não é? é é é real é real ok é real está bem e diz assim é uma frase minha por acaso é uma frase minha diz assim muda a tua forma de pensar e observa o teu mundo de abusar totalmente eu yeah ok recebou yeah bastante yeah e acho que tu próprio acompanhaste um bocadinho desse meu processo também sim sim e continuo a acompanhar e continuas a acompanhar o fã é teu o incondicional I don't care o fã é teu o incondicional sem dúvida sem dúvida ainda bem que ressoou ainda bem que ressoou eu gosto de fazer também estes momentos assim de pausa ok isso isso porque tal e qual tal e qual porque quem está do outro lado para nós é desconfortável obviamente ok também é desconfortável para mim é desconfortável para ti saímos ambos da zona de conforto não sabemos quem está do outro lado a ver não sabemos quem está do outro lado a escrever não sabemos quem está do outro lado a comentar whatever o que for no entanto eu acredito sinceramente que quando nós criamos esta ponte neste caso entre mim e ti ok apanhamos estas pessoas todas connosco nesta viagem e é tão bom perceber que um pouco seja uma palavra uma frase sei lá uma expressão um momento e eu sei que também recebes depois os comentários dizendo aquela coisa que tu disseste bateu-me forte e fez clique e tal percebes e isso para mim é o propósito de quando nós partilhamos não é aquela velha máxima de que tu pegas na na tua vela não é e acendes a vela de alguém e não a tua não apaga a chama das tuas fica maior não é é tão bonito perceber isso quando há esta partida então eu gosto muito destes momentos e adoro as lives dinâmicas mas de vez em quando também gosto de puxar à terra e apareceu aqui apareceu aqui alguém que quer entrar no ar oh meu Deus não é já já mais um bocadinho mais um bocadinho tenho aqui mais uma pergunta ainda não vi quem é as minhas mãos estão aqui vai ser surpresa para ti vai ser surpresa para mim vai ser surpresa para todos ok então minha pergunta para ti ok quando é que já fomos à espiritualidade agora vamos à psicologia ok quando é que a Petra soube que era que esse o caminho que a psicologia era o seu caminho uau foi muito interessante também não foi quando comecei o curso definitivamente eu fui para a psicologia porque a verdade eu não me identificava com mais nada sempre soube que queria fazer alguma coisa que fosse relacionada com pessoas como disse no início são a pessoa de pessoas minha irmã também tinha ido para a psicologia então ela sabia mais ou menos como é que aquilo funcionava e não me identificava com mais nada então fui para a psicologia só que ainda ontem por acaso fui fazer uma mental talk para estudantes universitários que estão caindo em Erasmus e eu falava muito sobre e eu fui pediram para falar sobre ambição e expectativas e eu como gosto muito da questão do propósito eu falei sobre ambição com propósito e havia até lá várias pessoas estavam a estudar psicologia e eu disse todas vocês podem estar psicologia podem estudar o mesmo curso fazer o mesmo estado ter até as mesmas notas fazer o estágio no mesmo sítio mas cada uma de vocês vai ter um propósito diferente dentro da psicologia eu acho que o momento em que eu descobri o meu propósito foi no primeiro caso de acompanhamento que eu tive numa miúda e que a verdade é que às vezes nós estamos tão envolvidos num processo que nós não conseguimos ver o impacto que aquele processo está a ter na vida de alguém então foi só no final quando eu terminei aquele processo de acompanhamento numa estágica curricular na hora que eu estava estudando no hospital e foi a primeira foi o meu primeiro o meu primeiro caso e que eu realmente vi o impacto que aquele teve na vida daquela pessoa e na vida daquela família e eu própria tive também o reconhecimento nesse sentido chegar ao fim e de conseguir olhar para trás e dizer ok eu fiz alguma coisa aqui então para mim foi aí que eu me encontrei e disse ok é isto que eu quero fazer e é interessante que hoje digo na área da psicologia nós temos tanto a parte do acompanhamento como a parte da avaliação psicológica e 90% do meu estágio foi a avaliação psicológica em que chegava uma criança eu tinha que fazer 4 ou 5 consultas e depois despachar a criança com o relatório para ela ser acompanhada no outro sítio que em contexto hospitalar é muito complicado é muito rápido mas aquele caso em que eu consegui ficar ali com a pessoa com aquela criança acompanhá-la ter ali um impacto na vida dela ter ali um impacto na família dela ou seja ter aquele contacto mais próximo e é que eu vi é que eu comecei a encontrar-me um propósito dentro da psicologia não foi nos 90% às vezes foi naqueles 10% que eu consegui encontrar então e foi aí que eu vi e hoje em dia desculpa eu te romper hoje em dia por isso é que eu parei tanto esta questão de nós pararmos no meio do processo e de vez em quando olharmos para trás para reconhecer o que está a acontecer porque é que tudo é difícil mas às vezes perdemos e disso não é? estamos sempre num loop de vamos vivendo os dias e não paramos para to embrace o que nós estamos a viver naquele momento e às vezes é preciso parar um bocadinho para abraçar o processo Grato 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 Fantástico é mesmo isso Fizeste-me agora recuar aqui a 2018 eu não sei se partilhei isto contigo eu não tenho a certeza naquelas conversas de café que a gente tinha na nossa certificação mas lembro-me de em 2018 no evento do Tony Robbins uma pessoa uma mulher que era vítima de abusos psicológicos verbais e alguma violência também física estar nesse nesse evento do Tony Robbins e o companheiro da altura vir buscá-la com uma crise de posse de ciúmes de tudo e mais alguma coisa não é? e estar à porta ele não podia entrar mas estar à porta e constantemente a ligar a ligar a ligar a ligar a ligar para ela ir e ela num pranto nitidamente abusador e vítima nitidamente aquele caso e ela tipo trameia por todos os lados e naquele momento recorde-me de dizer olha se tu sentes mesmo que tens que ir que queres ir que é isso que tu estás a sentir então vai mas se chegares à porta e duvidares eu vou estar aqui de braços abertos para ti e não sou só eu estamos aqui 13 mil pessoas ok portanto pá até tu arrepiado e foi incrível porque ela foi ela chegou à porta voltou para trás a correr a chorar a correr a correr a correr porque um telefone desligou o telefone buquê aquilo tudo ok agarrou-se a mim pá a chorar num pranto eu agarrei sei lá nem quem que estava ao meu lado esta mulher precisa de um abraço agora estás a ver tipo pomba e outro e outro e outro e outro e outro isto no meio de um evento do Tony Robbins não sei o que é que estava a acontecer no palco e eu fazer ali uma intervenção brutal estás a perceber e aquilo a ser tão intenso tão intenso tão intenso sabes e eu ah é mesmo isto ok é que eu me ah-ha e depois ela libertou-se sabes ela foi lá arranjou uma amiga foi lá sacou as coisas dela lá da casa foi arranjou outra casa pá incrível exatamente o Marcos estava lá e exatamente o Marcos meu amigo Marcos do Brasil ele estava lá e viu essa mulher exatamente ok e foi extraordinário ok isto foi quase à frente do palco mesmo lá para a frente não houve ninguém do staff ok que são centenas ninguém interrompeu tão intenso que era aquele momento ok e conseguimos salvar uma pessoa se isto não é espiritualidade o que é que é é é é é isso as ligações fortes que são mais fortes que tudo são são literalmente coisas extracorpóricas vocês criaram aí uma energia uma energia uma energia super poderosa não é claro que efetivamente são coisas que não não se explicam que se sentem sem dúvida e essa métrica também era muito especial porque ela fazia terapia a cabalos ela era terapeuta a cabalos ela fazia massagens a cabalos brutal bem adiante já partilhamos aqui um pouquinho até fiquei agora até fiquei cheio de calor com esta coisa muito intencional aqui uau sabes aqui foi uma energia assim pá porque é que são momentos de empoderamento teu empoderamento meu empoderamento ok eu ainda não vi quem é que está aqui para entrar ok temos aqui um pedido vamos ver se a pessoa ainda está ok quem for eu não me carreguei mas eu vou carregar ok estão preparados agora 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 vamos aqui uma intro uma intro então no McTalks um dos propósitos é trazer uma pessoa surpresa que nem eu nem a Petra sabemos quem é qualquer pessoa que esteja assistida lá e faz o pedido entra ok tem 5, 10, 15 minutos o que for ok para contribuir com a sua experiência com as suas questões dúvidas crenças o que for dentro do tema que é o tema de hoje por isso ready or not here we go vamos lá vamos lá ver se temos a Ania é Ania ok Ania sejas muito bem-vinda meu Deus a minha Ania vai entrar gente meu Deus eu não sei será que vai será que não vai será que vai é do Brasil é do Brasil é uau muito bom muito bom Ania sejas muito 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 bem-vinda ao Mac Talks obrigada que bom que bom que bom que bom então antes de mais quero-te agradecer a tua ausência eu só sei que eu vou ai vai eu come com ele estás ok há algumas dificuldades está Brasil está ligado está está bom sim podemos bom então quero-te agradecer fundo do coração ok a tua entrega de tu te teres permitido entrar na live sem sabermos exatamente o que é que vai acontecer ok mas sejas muito muito bem-vinda ok já percebi que tu conheces a Petra a Petra tu conhece a ti fantástico ok antes de mais antes de mais queria que tu te permitisses apresentar quem é a Ania ok e depois falares aí um pouquinho com a tua relação com a Petra também ok e depois avançamos está bem Ania o palco é teu acho que está com dificuldades na internet vamos já aqui uns segundinhos e estas coisas acontecem isso é mesmo assim ok live internacional né gente é isso live intercontinental aí então ainda assim a Ania não está a conseguir mas já estamos estamos acho que agora dá para dar bora lá boa tarde para mim não já é boa noite para mim também porque aqui agora não está fácil não está fácil Ania faz o seguinte desliga as notificações desliga tudo deixa só estar o Instagram ligado exato vai dar gente mandem boas energias é isso é isso vamos mandar boas energias aqui para para a ligação os deuses do Instagram eles têm que estar do nosso lado ok está bem vamos a isso vamos a isso muita fé enquanto enquanto a Ania resolve aqui os problemas de ligação queres partir tu podes explicar de onde conheces a Ania posso gente posso então olha ok calma ela falou ok eu vou explicar então como é boa noite a quem está a entrar e a quem está a dizer boa noite eu e lá então eu conheço a Ania a Ania é minha mentoranda gente a Ania está a fazer mentoria comigo uau eu conheci a Ania numa aula que eu fui dar poderiam dar uma aula sobre a estruturação de negócio de falar a minha experiência aqui na construção do negócio de psicologia e pediram-me para dar uma aula uma psicóloga do Brasil pediu-me para dar uma aula para quem caminha perto dela e a Ania estava lá quando a Ania acabou de tirar a minha aula veio a correr para o Instagram e disse Feta conectei muito contigo conectei muito com a tua história quero andar perto de ti então marcámos ali uma call conversámos conectámos logo Ania tem uma energia que eu amo e que eu tenho pena da internet do Brasil não está colaborando não gente porque ela tem uma energia que eu amei logo desde o primeiro momento que nós falamos ela hoje faz mentoria comigo trabalha perto de mim então eu gosto muito que bom vamos ver se os deuses do Instagram desta vez nos ajudam agora sim Ania será que consegues vamos a isso não não ok estas coisas estás a ver acontece portanto como nunca tinha acontecido observe-nos por mais uma vez como é que toca ser esta coisa imprevisível espontânea muito espontânea tudo espontâneo ok tudo pode acontecer então se estás deste lado a minha gratidão também por estares aí ok e pela tua paciência agora por estes momentos aqui de cortes e não sei o que faz parte e dizer-vos também que todas as semanas temos uma live diferente com um tema diferente convidados diferentes agora continuando aqui com o nosso tema de hoje ok continuando com o nosso tema de hoje Petra então voltando aqui à espiritualidade alto que já temos aqui talvez outro pedido ou será na mesma da Enia peraí peraí vamos ver se ela consegue vamos ver se ela consegue desta vez ok então como eu te estava a dizer na questão da espiritualidade e da religiosidade de que tu de que forma é que tu te conectas é através da oração tens mais alguma prática meditação respiração acho que ela está para entrar mas eu vou falar na mesma através da oração outra coisa também é através muito da gratidão quem quem prática da gratidão eu lembro que houve uma vez que tu deste muito trabalho de casa não é coach muito relacionado com essa questão da gratidão então é muita porque a verdade é que a gratidão é uma conexão com a espiritualidade enorme porque a verdade mesmo que tenha um particular hábito a gratidão e pode até ser um bocadinho cético relativamente a estas coisas estás a agradecer a quem? não é? quando tu agradeces pelo ar tu respiras pela saúde que tu tens pelo caminho que tu tens estás a agradecer a quem? com certeza não é a ti não é? é algo superior a ti então a questão da gratidão a questão da oração a questão das vezes sabes aqueles momentos em que estás tipo na praia só olhar para o mar só respirar? adoro adoro é tão funny e esses momentos são tão importantes quando tu consegues diminuir o ruído externo sabes? tudo aquilo que está à tua volta e tu simplesmente paras para te escutar e para escutar às vezes alguma coisa tu nem sabes onde é que está a vir mas os teus pensamentos começam a filtrar de uma maneira que o próprio nem sabe explicar a respiração também é uma coisa que eu costumo fazer muito esta questão da respiração consciente pela manhã se tu conseguis acordar e parar um bocadinho simplesmente para respirar e para estar sem fazer nada simplesmente estar ali tão bom sou um fã incondicional de respirar 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 e respirar e respirar e respirar a respiração é uma respiração bem consciente e às vezes uns minutinhos faz toda a diferença sabes? e... mesmo mesmo olha a Ania diz aqui a internet não está a colaborar é verdade sim senhor não está a colaborar temos pena é porque não é para ser hoje exatamente e ela está aqui a pedir uma carta com todo gosto a Carla entretanto entretanto a Carla diz aqui vem chegou aquela hora de deitar a amizagem vou tentar voltar a tempo se não boa noite gente linda boa noite gratidão também eu não estou a ler aqui os comentários boa noite boa noite a todos e muitos graças para todos também ok ok pronto então continuando eu estou muito interessado nesta live vocês já perceberam não é? então eu adoro respirar de forma consciente até porque o retiro que eu fiz literalmente é tudo entrando só através de respiração ok portanto é desse género assim não super intenso 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 eu adoro respirar 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 com técnicas de respiração muito como é que eu ia dizer sem dizer sem dizer powerful sim vamos dizer assim profundamente transformadoras de estado ok qual é que é que é assim deste género ok então realmente nós somos tão abundantes em tanta coisa por exemplo olha no tempo que estamos ao telemóvel somos muito abundantes no tempo que gastamos com coisas trigais somos muito abundantes que o tempo que gastamos no trânsito também somos abundantes que o tempo que gastamos nas notícias também somos abundantes que o tempo que gastamos no sei lá em quê somos abundantes no tempo que respiramos de forma abundante não somos nada abundantes eu cada vez que pergunto cada vez mais incluo o breathwork dentro das minhas terapias cada vez que pergunto a pessoa quando é que foi a última vez que respira ao fundo tipo respira ao fundo e os seus pulmões vão até não poder mais quando é que foi ai já nem me lembro foi para ir a duas semanas e somos tão abundantes em tanta coisa e no oxigênio que é força de vida que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce o que é inspirar não é rapaz é a primeira coisa sem isso não há não há nada não há vida não há nada não há vida não é portanto aquela expressão que é a vida é o intervalo entre a primeira inspiração e a última expiração alguns aqui no meio que a gente não sabe a gente sabe quando foi a primeira inspiração não sabemos quando vai ser a última inspiração mas temos aqui no meio temos esta coisa que a gente chama vida esta experiência e de facto a gente quando se começa a conectar cada vez que nos conectamos com nós seja de que forma for seja através da oração da meditação eu adoro a meditação que para mim transformou a minha vida de forma incompreensível e eu venho de uma família religiosa já rezei muito a Deus de forma católica já estudei catolicismo já fiz a primeira comunhão catequese essas coisas todas e tenho a minha forma digamos assim a minha forma de acreditar e fui expandindo 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 a forma de acreditar vamos dizer assim foi isso expandindo e acho que foi de uma forma natural e acho que isso deve ser o que for para ti que fizeres sentido para ti está ótimo e neste caso da espiritualidade das práticas para me conectar com a espiritualidade às vezes é mesmo isso e eu adoro fazer caminhadas à beira-mar adoro foi incondicional foi como salvou a vida no Covid durante a pandemia literalmente foi caminhar à beira-mar e olhar para o mar e depois entrar e equilibrar o meu ritmo com o ritmo da onda ok a minha respiração ser como a onda vai e vem vai e vem sabes é tão bom quando quando te percebes eu não sei se já até percebeste isso mas muitas vezes se estiveres mesmo conectada o teu corpo automaticamente tenta equilibrar ok é uma coisa impressionante é mesmo a reação natural o mar também é uma imensidão gigantesca portanto nós somos uma pequena partícula então se tu se tu reparares quando andas por ela até o teu balançar natural que é provocado pela tua respiração está está muito adequado ao mar ok está muito aproximado ao mar e e eu noto isso e uso isso para criar um estado de indução sabes para que eu entre num primeiro estágio digamos assim de auto-hipnose e que me leva lá está eu poder fechar os olhos estamos tão habituados a receber informação e estímulos não é aliás eu fiquei a saber há pouquinho tempo foi há pouquinho tempo que hoje uma criança recebe mais informação através dos olhos ok num dia do que os nossos avós ou bisavós recebeu na vida toda quer dizer uma coisa é absurdamente e as imagens estão cada vez quando nós tínhamos sei lá quando nós tínhamos oito anos ou dez anos os desenhos animados aquilo era uma coisa as imagens pouco se mexiam era tão leve não era? era as coisas não se mexiam tanto e hoje é tudo super mega rápido assim uma coisa é hiper informação ok agora não dá-se uma coisa desculpa já na live eu fiz um post sobre hábitos que eu excluí da minha vida e teve um que eu nem tinha noção e que eu por acaso hoje fiz isso à hora do almoço que é a questão nós temos que estar sempre com algum barulho à nossa volta eu às vezes faço isso eu estou a fazer alguma coisa meto a televisão explico só a televisão para ter ali um barulho de fundo meto uma série só para ter um barulho de fundo mas uma coisa que eu comecei a praticar é ter momentos em que estou em silêncio simplesmente estou em silêncio porque nós hoje em dia nós recebemos tanto estímulo tanta informação tanta coisa que parece que nós nem nos conseguimos ouvir nós nem nos conseguimos escutar sim estamos mais desconectados uma das uma das coisas que sabes que eu facilitei os meus primeiros dois retiros deste verão em julho e setembro e é pá toda 100% das pessoas 100% todas têm as mesmas queixas nesse aspecto que estão saturadas saturadas de estarem e-mail internet é o telefone é o whatsapp é o instagram é o facebook é o sei lá o que mais é a televisão é a rádio é as notícias é o jornal é e pá bum 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 chega para dá vontade de dizer está bem o mundo quando as pessoas param então ouve música e de repente e aí nestes momentos é que muitas vezes acontece um breakdown já não é que que eu ando aqui a fazer é é isso porque tu no silêncio atenção que lidar com o silêncio não é fácil porque lidar com o silêncio implica lidar contigo própria o único ruído que há é o teu o que é que nós mais queremos fazer não quero lidar com isto eu lido com os problemas de toda a gente eu lido com tudo e mais alguma coisa que aparece mas eu não quero lidar com o que se passa aqui dentro incrível incrível porque aquela questão de quando acaba quando paras com o ruído todo quando tu paras com o ruído todo o único ruído possível é o teu e tu não queres admitir que tens o ruído não queres olhar para o teu ruído não queres olhar para o teu interior e quando olhas para o teu interior não podes usar os olhos tu tens que conectar então quando tu conectes eu sou assim eu tenho este dark side sim todos temos e todos temos a luz também não é? tipo está tudo equilibrado todos temos a parte e a parte sombra isso mesmo isso mesmo então é muito interessante perceber que as pessoas andam neste corre-corre digamos assim na roda na roda do rato na roda do rato isso e esquecem-se de dizer assim e se eu parar um pouco e depois assim já e se não paras vai chegar a uma altura e eu falo por experiência própria ok e aqui falo mesmo por experiência própria com 27 anos ainda não tinha parado o que aconteceu o meu corpo disse assim olha pare pronto e eu cheguei ao hospital e parei e depois olha não havia não havia projetos para fazer não havia horas para cumprir não sei o que estava no hospital a única coisa que eu tinha que cumprir era fazer o que os médicos me diziam para fazer não tinha hipótese ok essa é que é essa é que tu não paras até o corpo obriga-te a parar e essa parte e quando tu entendes ok a dimensão da espiritualidade ela está presente e é um reflexo de todas as outras tuas dimensões e ser cuidada tem que ser cuidada é tão é tão importante tão importante faz é não há como não ser cuidada porque se não for cuidada vai-se manifestar em tudo o resto nas emoções vai-se manifestar na tua mente nos pensamentos e vai-se manifestar nas doenças que ficas no teu corpo há óbvio totalmente 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 e e e de que forma é que a psicologia de que forma que a psicologia nos pode ajudar é muito aqui para a parte da questão de tem-se falado muito hoje em dia nas terapias de terceira geração na questão do mindfulness na questão do propósito na questão dos valores ok e para mim viver a espiritualidade e o que eu trabalho muito nas questões é nos acompanhamentos e tu próprio sabes quando nós fazemos uma roda da vida podemos avaliar como é que está a vida no todo e existe lá a dimensão da espiritualidade e o que eu digo sempre é não existe aqui regras é aquilo que localitas é aquilo que tu que te conecta contigo é aquilo que que não é aquilo que te move aquilo que te motiva e a verdade é que a maioria das pessoas 99% das pessoas que vem ter comigo a parte da espiritualidade é uma das áreas que está mais down é uma das áreas que está mais embaixo sim também dá a tu isso e como é que nós trabalhamos isto muitas vezes é identificar quais são os meus valores o que é realmente importante para mim o que é que eu realmente acredito o que eu realmente valorizo enquanto pessoa na minha essência ok eu valorizo o amor eu valorizo a amizade eu valorizo o estar perto eu valorizo a presença eu valorizo isto eu valorizo aquilo ok até que ponto é que tu estás a viver até que ponto é que as tuas ações estão a ser congruentes com isso a verdade é que quando existe um desfazamento entre aquilo que tu acreditas e aquilo que tu vivas a tua espiritualidade acaba por ser afetada pelo que tu estás a viver totalmente uma vida que parece que não é tua totalmente desconectada totalmente desconectada tal e quanto tal e tal talvez só esta questão de parar e de analisar ok eu estou a viver de acordo com os meus valores eu estou a viver realmente de acordo com aquilo que eu acredito aí a psicologia ajuda-te muito a tu identificar-te ok qual é que é realmente a tua essência e aqui nem vou tanto aqui vou muito também à questão da psicologia positiva psicologia positiva também trabalha muito esta questão da essência quais foram realmente os momentos em que eu me senti feliz os momentos em que eu me senti pleno os momentos em que eu me senti conectado memórias positivas que eu tenho da minha infância da minha adolescência do meu passado em que eu me senti conectado comigo o que é que eu estava a viver nesse momento e porquê que agora não estou a viver assim o que é que eu posso trazer da minha essência e daquilo que me conectava comigo para o meu presente é mesmo isso então trabalhar muito essa questão da essência dos valores de tomar escolhas congruentes e conscientes de acordo com aquilo que é mais importante para mim e a questão do propósito quem me acompanha quem me conhece sabe muito que eu falo sobre isto cada pessoa vive o seu propósito da sua forma e gente uma das minhas top lives contigo top lives que eu já fiz é a live que eu fiz contigo sobre propósito aquela live simplesmente policiou-me e mostrou-me que cada pessoa vive o seu propósito da sua forma o importante é que nós o vivemos há pessoas que acreditam que é um propósito alguma coisa para a vida toda há pessoas que convivem o seu propósito no dia a dia não é? uma vez que eu disse uma frase que não basta tu queres viver com um propósito tu precisas viver de propósito tu precisas viver de propósito todos os dias qual é que é o teu propósito hoje precisas fazer as coisas de uma forma intencional querendo fazer isto porque é uma coisa congruente com aquilo que eu acredito a tu fazer isto porque é uma coisa congruente com aquilo que é importante para mim e aqui a questão do acompanhamento individual a questão da psicologia às vezes ajuda-te muito a ter alguém de fora externo que às vezes está-te a confrontar com coisas que não estás a conseguir ver sem dúvida sem dúvida não é? e ajudar-te aqui a conectar estes pontos de forma que tu vivas uma vida mais congruente com aquilo que realmente é importante para ti de acordo com aquilo que tu realmente acredito tal e fala até porque há coisas mais uma vez do reino do invisível e que elas acontecem deixa-me só ler aqui as comentários Tamara diz passo semanas que não ligo a TV adoro estar em casa em silêncio muito grato Tamara pela tua contribuição Albina diz e silêncio não é solidão é mágico conecta com o meu quem sou eu adoro muito muito bom só que como muitas pessoas não sabem responder essa pergunta do quem sou eu para evitar esse blank space esse espaço vazio esse silêncio porque não sabem lidar com mas o facto de não saber lidar hoje não quer dizer que eu não possa aprender a lidar com tal e qual tal e qual tal e qual é um processo deixa-me acender ao pedido da Enia e vamos não me esqueça ela pediu uma carta e nós temos aqui a amabilidade é a segunda carta gente como a Enia não resultou muito bem nós vamos dar aqui três minutos ok três minutos se alguém tiver a audácia a audácia também é uma palavra que ele gosta mesmo muito a audácia a ousadia de entrar na live mesmo despenteado ok ou despenteado mesmo sem a base do coisa e tal ok sim nós pomos um filtro não há problema ok e entra na live e faz uma questão ok ou conta uma experiência ou partilha a sua visão da espiritualidade e da psicologia tem três minutos ok e depois não há mais não há mais hipótese é só assim só para dizer só para não dizerem que eu não dei a oportunidade está bem então vamos tirar aqui uma carta para a Enia Enia então vamos lá só para contextualizar nós não estamos a ler cartas está bem isto são cartas multinacionais do Marco está nós não estamos aqui a ler cartas só para falar sim então então deixa-me apresentar deixa-me apresentar obrigado obrigado foi uma boa dicória não somos mais o espiritualidade do nada tipo olha gente aquilo é umas cartas aquilo é cartas então diz assim olha lá 100 momentos de inspiração ok então 100 cartas com 100 frases e eu vou ter que ler esta porque é esta mesmo ok está bem o mundo muda pelo teu exemplo não pela tua opinião e digo-te hoje é a segunda vez que sai esta carta porque eu tirei a carta para mim então temos aqui temos aqui diretamente da Suíça um amigo de infância ok um amigo de infância depois leio só aqui depois leio só aqui a pergunta da Tamara ah ok desculpa não sei se queres responder agora ou se queres responder depois não não responde já tem uma questão quando sentiram a necessidade de se conectar com a espiritualidade queres começar tu ou eu eu posso dizer foi no momento em que eu me senti muito perdida nas minhas escolhas em que eu foi sabem tipo aquele momento eu falo muito sobre este momento o momento em que vocês sentem que a vida que vocês estão a viver não tem nada a ver com aquilo que vocês gostavam realmente de estar a viver em que tu paras não é em que esse ruído externo diminui e que tu és obrigado obrigada a estar ali contigo só contigo e eu vi opa estas escolhas não é isto não é isto o caminho que eu quero não é isto que eu quero fazer não são essas escolhas que eu quero tomar não é esta peça que eu quero ser e depois eu tive que me perguntar quem é que eu quero ser quem é que eu sou não é e e foi muito neste processo que eu que eu senti que eu experienciei não é esta questão da espiritualidade que a partir daí comecei a fazer o meu caminho e nunca mais voltei a estar isso é que eu digo tem uma mesma frase que eu publiquei que é quando a tua vida sai dos estrelhos que é quando tu mais te encontras tem qualquer coisa assim mas é tipo nos momentos em que tu mais te sentes perdirem parece que a tua vida te rodolou o que é que se passou aí é nesses momentos que tu mais te encontras tal e qual tal e qual então olha vou partilhar contigo a minha é um bocadinho diferente ok eu era pré-adolescente provavelmente e já vamos responder Tamara ok já vamos responder a Dayane mas eu era pré-adolescente e tínhamos um grupo de amigos e fazíamos pá brincadeiras de fazer o jogo já o viste falando de certeza o jogo do copo e essas cenas e foi as minhas minhas primeiras experiências seria eu tinha não sei seria 13 14 anos pá por aí qualquer coisa assim do género por acaso é uma pergunta fantástica porque fez-me recuar eu tinha só agora que estou aqui a ir buscar essa parte estás a perceber tipo na minha ideia a minha espiritualidade veio para aí sei lá aos 30 ou 20 só que não já estava aí muito só que não já estava há muito tempo atrás e sem qualquer consciência obviamente não tinha nem conhecimento nem consciência nem coisa nenhuma aquilo era uma brincadeira entre miúdos estávamos a perceber entre amigos e basicamente estávamos a explorar o que sei lá nem sei porquê mas de facto é muito interessante perceber que seja o que for há algo que aparece em alguma altura da tua vida ou em várias alturas da tua vida que te empurra para lá e que te vai mostrar alguma coisa algo não há propriamente uma definição mas é algo é parte de intuição é parte de intuição parte do invisível e tem manifestações e quando das por elas já está é que quanto mais pensas menos dá não dá para explicar simplesmente tu sim não é é isso é um bocado isso e aquilo que eu diria é parar acho que é das melhores coisas a fazer é parar e estás a responder já a pergunta da da Tamara é por onde começamos olha é por aí parar parar ok e só estar não fazer nada não dizer nada não pensar nada quando o pensamento vem deixar a vida e deixar o ir ok e e e só estar a coisa mais difícil no mundo ocidental que eu que eu entendo segundo a minha experiência pelo menos é só estar não é estar só é só estar são coisas diferentes ok são níveis diferentes não é estar só é só estar isso é uma cena tão difícil pois é isto para mim eu tenho imensa dificuldade em ficar quieta sim estás presente eu estou a fazer uma uma pós-graduação entre as três gerações e basicamente é muito mindfulness então as primeiras aulas é tipo só mindfulness o dia todo estás a ver que é que estás às 10 da manhã até às 10 da tarde a fazer exercícios de mindfulness e eu esqueço tipo se estás ali a fazer meditação tipo body scam e não sei o que e tu ficas tipo eu podia estar a fazer aquilo não volta fica quieta volta é tão difícil simplesmente tipo é muito difícil difícil é muito mas é necessário super super necessário olha eu tive o maior treino esta semana foi como eu estava a explicar ter que entrar no processo do outro e voltar ao meu constantemente 30 e tal pessoas foi centenas de vezes todos os dias centenas porque as pessoas vão falando 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 depois facilita toda a fala depois o outro fala depois o outro sempre ali a traduzir e tenho o meu processo porque eu também faço as práticas também também tenho o meu processo o meu próprio processo e para mim foi um treino incrível um treino mais intenso que eu vivi em toda a minha vida porque foi literalmente centenas de vezes sair do meu ir ao outro respeitar o outro voltar ao meu estar presente obrigou-me a estar sempre presente este no momento é meu ok este momento já não é meu é do outro ou ao outro e este momento já não é dele já é meu ok tal 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 que loucura ok loucura então por isso concordamos os dois dizem que Tamara para começar parar ok parar ok Dayane eu estou exatamente assim lutando para encontrar o meu caminho boa boa é isso é isso se calhar se puderes extrapolar aqui mais um bocadinho a tua frase ajudaria aqui mais qualquer coisa ou deixa eu lá ver se temos aqui mais um mundo a Rita a Rita Moreira diz assim há um mundo a acontecer lá fora é verdade obrigado Tamara também a ti e sejam muito bem-vindos a todas as pessoas que entraram entretanto isto é mesmo assim as pessoas vão entrando vão chegando vamos vamos dar aqui as boas-vindas ao diretamente da Suíça a um sim sim da Suíça sim ao Marco é um amigo de infância espero que ele não esteja aqui vamos cá a ver vamos cá a ver e até que ponto é que ele é da espiritualidade ou não vamos lá vamos cá a ver se os deuses do Instagram nos ajudam desta vez ok vamos ver vamos ver e sabes uma coisa as minhas lives mais longas são sempre contigo as minhas lives mais longas são sempre comigo também então estou gostado de ouvir estou gostado de ouvir boa noite boa noite a ti tu te conheço ainda tu que estás a conhecer um bocadinho agora prazer é uma ceia já o conheço há muito tempo liga uma luz já tivemos assim umas histórias engraçadas já 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 e continuamos até pelos vistos sem dúvida sem dúvida sejas bem-vindo este é o meu amigo Marco ele está na Suíça e aliás ele foi uma das pessoas que estava comigo naquele famoso jogo do copo não foi amigo mesmo antigo sim sim é amigo de infância mesmo mesmo amigo de infância ora bem como estás caríssimo queres partilhar connosco aqui em já não temos assim tanto tempo mas em 5 minutos consegues partilhar aqui uma experiência assim uma experiência não uma experiência não em primeiro lugar te tenho gostado daquilo que eu estou a ouvir obrigado porque eu mudei a minha vida há pouco tempo eu pensava eu estava ligado sempre àquela história que tentar 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 se calhar num caminho que era errado que não era para mim a partir do momento que eu desliguei começaram a minha vida mudou totalmente primeiro lugar fiquei mais calmo porque eu deixei de levar com as energias todas negativas dela porque era uma pessoa que eu pensava positivo e tentava levar a pensar positivo e nunca consegui isso se calhar não era o meu caminho que eu devia correr se calhar já era uma coisa eu penso eu que não era o meu caminho eu tinha que encontrar a pessoa correta e se calhar a gente estarmos juntos já não era se calhar o caminho que eu devia correr para o caminho que eu devia ir penso eu estamos a falar aqui de psicologia e espiritualidade e assim eu penso que a gente veio para aqui para para cumprir certas coisas e se não vais cumprir aquilo que foste destinado a fazer então acho que é bom te levar para esse caminho ou tu queres ou tu não queres tu vais ter que fazer então quanto mais tempo tu te deixares ficar ali naquela situação mais para o fundo vais ir até que tu encontres o teu caminho que não é esse penso eu que é isso e eu nunca eu conheci o Maciel agora numa nova vertente nessa nova vertente ainda não conhecia aqui há uns poucas semanas e gostei de ouvir falar não falei muito sobre o caso porque queria ouvir primeiro o que é que ele ia dizer e o que é que ele ia falar eu tenho bastante experiência experiências que ele conhece não vale a pena a gente estarmos aqui já fiz tudo eu fazia aquilo que eu gostava nem que fosse merda vamos falar aqui curto e grosso eu também sei falar caro e tal mas estamos numa live aqui com poucos acho que toda a gente fala mal estamos aqui para falar sério eu fiz muita asneira mas gostava da asneira que eu fazia eu gostava daquilo que fazia dava-me adrenalina para eu para eu estar contente para eu estar bem não era o mais correto desde em quando como toda a gente a gente às vezes fumava a gente ouvia a gente fazia outras coisas eu era um maluco andado de carro e de moto pelos vistos não era para ter morrido já se sentiu discutido era para ter feito mais alguma coisa e aqui estou um dia destes vou encontrar a minha missão qual é a minha missão mas acho que estou bem encaminhado para isso para chegar lá eu tenho o meu caminho a correr e eu acredito em primeiro lugar em energias em pensamentos positivos em aquilo que a gente acredita a gente alcança essa gente e para mim a religião não é nada mais nada menos que o aproveitamento de certas pessoas sobre a ignorância de outras para atingir certos propósitos delas elas utilizam-nos a nós e utilizam-nos uma figura especial quer seja Allah quer seja Cristo quer seja pronto assim certas entidades que a energia é nossa nós é que o criamos nós é que o fazemos se tu tiveres uma energia positiva e procurares isso tu só precisas ter uma âncora para conseguires libertar a energia e libertar o oh meu Deus ajuda-me ajuda-me o que estás a fazer naquele momento é criar penso eu aquele caminho certo para mim a religião não é mais nada do que uma forma de ganhar dinheiro ok ok obrigado obrigado pela tua partilha diz-me diz-me assim muito rapidamente numa numa experiência espiritual ok que queiras partilhar connosco espiritual não pá é olha não sei em primeiro lugar eu desde desde pequeno tive várias sou uma pessoa que sempre partilha uma então uma 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 escolhe uma e partilha qual é que acho que eu partilho aquela que tivemos os dois juntos qualquer uma aquela do jogo do copo que estavas aí a falar pode ser manda tive várias não é mas na altura a gente não entendia muito nisso e tinha um bocado de cagufa ainda do que do que as coisas que as coisas vinham uma delas foi que eu estava eu o Maciel e outro amigo eu não estavam eles os dois dentro de casa e pelos vistos já estavam a jogar o outro copo a gente tínhamos combinado todos a ir para lá porque eu vivo dois andares acima dele não três três andares acima dele e eu fugia da escola saia da minha casa e entrava na casa dele e continuávamos a dormir a manhã inteira e eu não ia à escola eu fugia ao colégio não ia aos colégios a gente continuava lá então até à tarde a gente tinha muita coisa a fazer então um das nossas ideias foi começar a fazer dessas coisas guitarradas que ele fazia por aí fora que a viola andava sempre atrás dele a viola e a guitarra e uma delas foi que eu não sei porquê bom deixo para baixo e entro dentro eles abrem a porta eu entro para ali adentro chego à cozinha e bom dão-me sarrafão ali à guitarra que estava lá a abrir à entrada da porta e ficaram todos assim era para mim todos todos assustados e porquê que fizeste isso não sei o que não sei eu me entrei para a viola e eles a gente tinha pedido exatamente isso se alguém se tivesse aqui uma entrada qualquer para deitar a viola ao chão e eu ok e nesse momento ele toca a campainha e eles perguntaram quando é que vai ser quando é que vai ser quando é que vai ser imagina o que você sente isto tem que alumente como é que imagina eu não sei eu não percebi nada porque eu queria eu é que tinha feito às neiras de deitar a guitarra ao chão sim é verdade é verdade e eles ficaram todos desmogalhados a olhar para mim que isso foda-se está bem estão fodidos comigo porque eu deito a guitarra ao chão não é não a cena era o susto que eles levaram o susto que eles levaram muito bom muito bom com a guitarra até que eles ao chão não é porque foi isso que eles tinham pedido e fora essas experiências tive outras eu sempre tive assim um bocado sempre senti coisas a mais como devia de sentir normalmente os outros não sentiam e e pronto ok muito muito obrigado Marco porque foi um momento delicioso foi um momento delicioso eu estava eu estava eu estava eu estava aqui a a ouvir eu e ouvir-te entrar live de saber o que é que este maluco tem para aqui para dizer vamos lá e pronto muito 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 obrigado e fora disso sem sem ele saber estamos agora aí estamos agora aí a pensar em fazer outras coisas se calhar que eu possa ajudar ou não porque ele não sabia que eu tinha isso eu tenho uma eu e minha irmã temos uma loja de vendas de pedras e de incensos olha temos uma publicitária qual é o nome qual é o nome Encanto Esotérico Encanto Esotérico momento publicitário .pt exatamente e ele nem sabia que ele tinha disso ele não sabia que ele estava ligado para isso porque o mundo dele era outra coisa completamente diferente eu já não a última vez que a gente se tinha visto foi para aí há sete anos e encontro um marcial completamente diferente do que do que eu conhecia antes o mundo das tatuagens um mundo completamente os propósitos os propósitos aqui a fazer caminhos sim eu penso que sim eu penso que sim e pronto e a gente se pensar positivo a gente chega lá ao positivo se vamos começar a pensar negativo se vamos cair para o buraco cada vez mais cada vez mais não vamos fazer mais nada e vamos ficar ali vamos estagnar e não vai mesmo diz muito muito obrigado nós temos que avançar com a live ok obrigado e muito obrigado pelas tuas partidas foi muito fantástico até à próxima mesmo muito obrigado e coração e foi mesmo isso e foi mesmo isso imagina tu não sei como é que ele sai agora né espera aí como é que a gente faz isto tal 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 dá-me aqui uns segundos e já já está já ok já está ok então imagina foi um episódio era um filme uma cena mesmo marada do género se está aqui alguma entidade então manda a guitarra para a postão e ele vai mas não entidade o teu caminho o teu caminho acaba por te encontrar claro claro eu vejo muita espiritualidade também ligada a isto e eu lembrei-me de uma história de uma história ligada à bíblia não é uma das formas como é que também caminho espiritualidade através das leituras da bíblia que é a história de Noé que mesmo quem não acredita em nada disto acho que a maioria das pessoas conhece a história de Noé que Deus mandou Noé para ir para um sítio não é isso não não quero ir para aí fugiu foi engolido por uma baleia ficou não sei quanto tempo por uma baleia e depois tive que ir acabar por aí para o sítio para onde ele queria ir então lembro da história de José que José aquela história que ele foi vendido pelos irmãos e que acabou por ir para o sítio que ele estava destinado a ir então a verdade é que mesmo que nós queiramos fugir do nosso caminho ao que determinadas fases da nossa vida nos afastem do nosso destino não destino no sentido de que eu vou chegar lá sem fazer nada não nesse sentido mas para onde nós temos que ir a verdade é que o caminho acaba por se fazer nós já temos que estar atentos e obedecer ao nosso propósito sem dúvida e às vezes nós temos medo sim olha eu que há dias estava lá a fazer um exercício de respiração e o objetivo era final era deixares que a respiração te respirasse estás a ver chegar ao ponto não é? tu estás numa respiração consciente ali já nem vamos estar aqui exemplificar porque não é o momento mas chegar àquele ponto em que a respiração começa a respirar e que já estás em respiração circular e nem das por ela já foste ok? e já foste e é um momento de conexão um momento de quando tu percebes que é como o teu caminho eu acredito pelo menos esta é a minha crença que se tu fazes o teu caminho é até o teu caminho de fazer a ti sabes tipo e cara eu sou uma simbiose tipo não é? tipo já nem das por ela e já está ok? é flow sim sim é recíproco não é? sim é por isso que por exemplo em muitas muitas artes marciais tu tens por exemplo o tai chi não é? o movimento circular a energia circular e entra num e sai no outro ok? sempre cheio de movimentos circulares e de fluidez e ondas em que uma envolve a outra nada se perde nada se ganha tudo ali transformação tão bom tão bom tão bom e quando damos por ela aplica-se a tudo na nossa vida uau uau e agora tocaste no exemplo da natureza e a natureza é o maior exemplo que nós temos de espiritualidade uau mesmo 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 eu sou muito muito grato muito grato aos elementos todos e muito grato ao quinto elemento que é o amor gente o amor amem-se malta amem-se muito como é que é o coach do amor? sim eu adoro 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 the love doctor eu sou o coach doctor eu lembro partilhando aqui também uma coisa que me toca muito em ti que foi uma foi uma das coisas que mais fez com que tu marcasses também o processo em minha vida foi essa questão de tu abraçares do lado esquerdo eu nunca tinha visto alguém que fizesse isso porque o coração está do lado esquerdo explicando aqui para as pessoas para já ele cumprimenta-te sempre com um abraço ok? todos os dias sabe? todos os dias e eu adoro distribuir abraços eu adoro se tu lhe vais dar um abraço do lado esquerdo para os corações que estarem no teu ok mas tipo assim quando tu abraças já tipo já tipo tu só tu só estás não é? como tu como é que estavas a dizer só estás já eu acredito não há como não acreditar porque é a minha realidade não é? percebes eu quando dou um abraço a alguém entendes? é aqui é seguro estás a perceber o que eu quero dizer aqui há um uma energia um campo um amor incondicional seja homem mulher criança idoso whatever não interessa ok? ou outro género que não quero excluir ninguém não é? obviamente mas aqui é seguro ok? e e quando eu abraço alguém eu acredito que existe realmente uma conexão e eu permito essa conexão com todo o respeito pela minha energia e pela tua ok? sem ir buscar energia à tua energia e sem tu ir buscar energia à minha energia porque isto também é muito importante manter um respeito na energia de cada um ok? mas abraçar e não ser aquele abracinho mais uma vez não somos abundantes entende? um abraço abraçar eu por exemplo eu não retiro eu fartei-me de abraçar a gente imagina-se eram uns 44 pessoas e eu enquanto staff tinha um pequeno grupo de pessoas que eram tipo a minha família ok? mas eu abraço toda a gente portanto eu abraço os membros do staff que eram meia dúzia com um abraço de todos não é? e nos inícios principalmente eu não sei eu sei que acontece também entre mulheres mas entre homens o abraço às vezes é estranho e às vezes entre mulheres também é estranho e às vezes entre homens e mulheres também é estranho ok? porque há aquela coisa o homem aquela quase homofobia de a gente estás muito próximo de mim e sexualiza-se o abraço quando o abraço é das coisas mais espirituais que pode haver quanto quantos abraços é que nós queremos ter recebido e não recebemos? quantos? então tu apareces-te um maluco à tua frente ok? a flutuar a voar a dançar com os espíritos ok? xemanismo contemporâneo puro e duro ok? e dá-te um abraço que seja um homem deste tamanho dá uma eu dou-lhe assim um abraço e o homem fica ali não começou a chorar não vamos não vamos por aí ok? não vamos por aí toda a gente chora toda a gente ri toda a gente grita toda a gente faz o pino faz tudo e mais alguma coisa ok? mas de facto quantas vezes não nos permitimos ser abraçados já não estou a dizer abraçar ok gente? é ser abraçado ser abraçado e tu poderes repousar naquele abraço sabes? poder repousar ou repousar quantas vezes nós precisamos de colo e não tivemos então quando nós temos a oportunidade de alguém nos dar esse abraço de amor incondicional ok? de amor incondicional pelo outro pelo próprio é pá das coisas mais espetaculares que a gente pode ter na nossa vida é um abraço e o abraço é super hiper mega terapêutico e tem um poder de cura tremendo 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 das coisas mais bonitas que pode existir entre seres humanos é um abraço como deve ser e há muita gente que me dá um abraço e ainda me lembro da nossa certificação também teria dois ou três ou cinco ou mais que tinham aquela coisa de abraço o André entrou agora quem? o André o André entrou agora não sei se vocês tiveste abraço dei claro que o André diz lá que se eu te dei abraço ou não claro que dei é pá e é muito há muita tensão ao dar um abraço é uma coisa super coisa mas pá quando uma pessoa se rende a pessoa rende é isso mesmo 12 segundos e os meus abraços são tipo 20, 30 um minuto e vai e vai e vai é tipo isso é mesmo o seu abraço x, x, x x é ok então quando dou esses abraços e a pessoa faz mesmo assim tu sentes mesmo a pessoa tipo e aí tu me sentes é pá não há como não sentir é uma coisa impressionante não há como não sentir é pá é por isso que eu tenho esta coisa dos abraços porque eu aí sinto a minha espiritualidade e a do outro percebes é que é uma coisa impressionante não há e é muito poderosa muito, muito poderosa e com o poder de cura que é brutal e de conexão também e não conectar o coração com o coração ok é das coisas mais bonitas que e soa estranho não é? ao princípio lembraste? sim, sim quando tu me disseste isso eu fiquei mas se este é maluco alguém que já quer fazer o que é isso? coração com coração o que é isso? o que é isso? não é? a primeira a primeira vez não é? quando tu tens de virar ao contrário não é? tipo ao contrário sim, sim tipo tu fazias mesmo assim tipo uma pessoa ia para ti e tu fazias ok é deste lado não é? é do outro mas depois assim ah é realmente diferente não é? então é incrível não vale a pena estar aqui a explicar o que não é para explicar é só para sempre ok a espiritualidade é isso o propósito também dessa live é um pouco de nós falarmos também da psicologia daquilo que é ciência não é? e daquilo que não tem que se explicar daquilo que é simplesmente para sentir e estar e a própria psicologia já começa a fazer alguns estudos nesta questão também da espiritualidade claro claro mesmo a questão do mindfulness esta questão do propósito dos valores esta questão de tu teres um sentido de vida de tu teres um significado maior do que tu próprio de tu conseguires encontrar tipo ok eu estou aqui por um propósito eu estou aqui por algo maior do que eu não só sou eu que estou aqui e a verdade é que está muito ligada à questão da resiliência à questão da persistência à questão de conseguir superar os desafios à questão de tu conseguires no meio do caos tu conseguires encontrar uma luz ao fundo tu não está muito ligado com estas questões e acaba por ser uma pessoa muito mais saudável com muito mais saúde mental também aqui ligado com estas questões não dizer não, tu tens que acreditar nisto não é que tu tens que acreditar nisto é que tu tens que acreditar naquilo que tu acreditas sim, naquilo que tu tens sentido e ser intencional nisso tal e qual das coisas mais importantes é colocar intenção intenção e se esta live te fez chorar ou se está a fazer chorar ainda bem deixa vir as lágrimas são bem-vindas olha eu passei os últimos dias lá no retiro chorei para canaças sem dúvida no processo eu quando tu já percebeste não é tipo olha vamos não sei o que eu já estou não sei se tu lembras das educações era um bocado isso sou muito premiável gosto de 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 experienciar a vida de forma intensa não é viver não quero aliás o que eu o que eu quero mesmo é viver é sentir sentir faz-me sentir vivo não é e chorar e rir e gritar e e expressar todas as minhas emoções não é e viver as minhas emoções e perceber que eu não sou as minhas emoções ok eu não sou as minhas emoções eu sou eu e eu vivo aquela emoção volto vivo volto vivo ok isso é muito muito importante gente muito importante estava mais uma live agora de uma hora e meia estava 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 então para finalizar para finalizar assim pergunta saída do do baú livros qual é o livro que tu gostarias de dizer aqui à malta já não faço esta pergunta há muito tempo ok mas qual seria o livro que tu gostarias de aconselhar esta malta para ajudar esta malta a despertar ok para a espiritualidade e para a psicologia ou para ambas ou só para uma conta aí a bíblia boa é a minha resposta gostei 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 boa muito 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 grato alta sugestão de para ouvirem Tiago Brunet boa gosto 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 Tiago Brunet em português e Michael Todd em inglês nice nice então dicas assim olha lá então e para terminar a live queria-te deixar aqui alguns momentos para tu qual podes repetir por favor o livro o nome a bíblia o livro gostei também da sugestão que deram aqui do segredo também foi um documentário que eu gostei muito de ver não li o livro mas li o documentário a libertação da alma não conheço Brené Brown espetacular pronto eu sugeri a bíblia e em termos de podcast e de pronto assim em termos de podcast e tudo mais o Tiago Brunet ok ele é brasileiro então dá para acompanhar muito bem o português eu acompanho eu amo porque ele liga muito esta questão da espiritualidade com o desenvolvimento pessoal e isso para mim é só brutal tanto o Tiago Brunet como o Paulo Vieira que também é um grande coach no Brasil o Paulo Vieira é espetacular ele foi o melhor coach que eu assisti tipo assim ao vivo até hoje quando ele esteve cá em Lisboa foi a coisa mais linda que eu vi eu amo quando ligo a espiritualidade com o desenvolvimento pessoal foi do género um dia eu quero fazer uma coisa assim ele é do outro mundo o Paulo Vieira e em inglês eu ouço o Michael Todd Michael Todd Michael Todd Michael Todd Michael Todd também gosto muito e aprendi imenso também ok e deixa-me acrescentar aqui que há um podcast que vocês podem começar a ouvir que é o PetraCast oh meu Deus não me ponha de novo eu não gravo eu não gravo nada há séculos não me meto a expressão já está já está estas coisas nos direitos ok portanto PetraCast um podcast incrível incrível da nossa querida Petra Petra então para nós encerrarmos aqui a live em grande aqui uns momentos uma reflexão final ok o que é que tu intuís o que é que sentes que seria a tua mensagem a vida é muito curta para ser vivida sem propósito eu acho que essa é a minha frase final e com alguns comentários estão de surgir aqui e pensando no meu próprio processo mas às vezes andamos com uma vida tão desligada de nós e que acaba por ser tão incoerente porque nós somos a pessoa que está mais próxima de nós mas muitas vezes nós estamos ligados a nós próprios e queremos nos ligar só com o outro e não nos ligamos com a pessoa que está mais próxima de nós e é por isso que a pandemia foi tão assustadora porque tu tiveste que lidar sozinho contigo em isolamento e muitos de nós não sabemos lidar connosco então o conselho final que eu dou aqui é parar mais escutar-nos mais ouvirmos mais quando sentimos que estamos assim numa fase mais confusa da nossa vida em que não sabemos muito bem aquilo que nós queremos os minutos de silêncio às vezes fazem toda a diferença então a vida é muito curta para ser vivida sem propósito então vamos parar mais gosto 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 muito gosto muito 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 então em jeito de encerramento ainda sem encerrar queria vos queria-te em primeiro lugar agradecer a ti foi uma live deliciosa queria agradecer à Enia ainda assim por o seu esforço por se permitir vir até nós e tenho a certeza que haverá outras oportunidades e que ouviremos escutaremos a história da Enia queria agradecer ao Marco por me ter lembrado daquele momento da guitarra fantástica ok e daquele momento assim mais espiritual barra esotérico queria queria agradecer a todas e a todas as pessoas que estão aqui olha tens aqui uma a Diana só bora 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 Diana bora e uma mentoria com a Petra queria agradecer a todas as pessoas que mais uma vez insistiram ao MacTalks o meu propósito é mesmo este é trazer temas diferentes convidados diferentes perspectivas diferentes de maneira a aumentarmos o conhecimento de todos todos crescemos com estas partilhas queria agradecer também aos deuses do Instagram por nos permitirem ok os grandes deuses do Instagram por nos permitirem estas conexões valentes queriam fazer isto ok que é tão bom permitir-nos fazer isto ok queria agradecer a mim também queria agradecer a mim por me colocar ao serviço por me colocar a permissão e por me dar o merecimento também de fazer o MacTalks porque para quem me conhece mesmo profundamente sabe que é extremamente desconfortável para mim ok isso também é super importante agradecer os comentários as mensagens agradecer incrivelmente toda a energia que eu senti deste lado ok foi uma coisa extraordinária estou aqui de coração cheio não sei como é que eu vou dormir não faço a mínima ideia ok faz uma habitação claro claro dizer-vos em jeito de encerramento dizer-vos que respirem sejam abundantes a respirar sejam abundantes a ser sejam abundantes a estar ok só estar ok seja o que vocês quiserem chamar que é superior a vocês ok tudo tudo está cá dentro ok tudo e puxem essa energia vocês têm essa energia sejam abundantes nessa energia deem o nome que quiserem ou não deem o nome nenhum ok mas sejam abundantes nessa energia nessa coisa boa que todos temos dentro de nós ok e encham-se transbordem ok e aquela frase que saiu é mesmo isso o mundo muda pelo teu exemplo não pela tua opinião ok deixem-se lá de opiniões e vamos dar exemplos ok o meu nome é Mac este é o Mac Talks e até para a semana obrigada Mac olha vou te agradecer já por me dar um áudio daqui a bocadinho e de vontade de dar-te assim um abraço mas não podendo olha fica aqui um abraço para ti para todos vocês que estão aí coração chico coração super super chico coração obrigado mesmo por este momento e obrigada por ter sido essa pessoa que tu és simplesmente tu és e tens uma pessoa muito especial e tu vais fazer tipo assim não sei mas estás a ensinar mesmo para coisas grandes e obrigada obrigada por ter sido sempre este ser de luz e a esta pessoa que eu não me importo passar horas e horas a falar porque realmente tens algo muito muito especial por isso obrigada também por despertares o meu propósito e por também fazeres parte do meu processo porque sabes muito bem o que fazes e obrigada mesmo e assim me despeço beijinho vou-vos deixar aqui como é hábito vou-vos deixar aqui o nosso vídeo ok para encerrar a live e vou-me embora também ok Petra um chico coração ah último exercício malto último exercício mão direita afasta mão esquerda afasta pegam na mão direita cruzam para aqui para o ombro esquerdo pegam na mão esquerda cruzam para o ombro direito e abraçam-se e digam assim eu amo-me eu amo-me e outra e outra e outra que eu adoro esta e nem mais poderosa ainda eu amo-me como nunca amei ninguém uau sabes quantas vezes isto não dá para acabar ok mais um minuto quantas vezes nós quantas vezes nós damos tanto amor ao outro sabes tanto 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 damos 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 e se a pessoa que realmente recebesse todo esse amor que tu tens para dar fosses tu como é que isso ia ser então eu digo todos os dias eu amo-me como eu nunca amei ninguém e eu amo muitas pessoas muita gente eu sou um ser de amor mas eu amo-me como eu nunca amei ninguém ok e é para mim é é só é só isso vai estar psicologia faz favor somos psicólogos como tu fica dito olha então eu estou-me a desenvolver na espiritualidade como tu sabes nas terapias como tu sabes nos retiros como tu sabes epá e eu já tenho 12 anos de faculdade embora que tenha sido nas engenharias então quem tem 12 pode ter mais 5 tipo tal e qual tal e qual tal e qual ainda ainda não sei se não chegar lá não sei não sei nunca se sabe ok até porque já lá fui pelo menos exatamente em 4 períodos diferentes da minha vida também posso ir agora 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 não porque já está um bocado tarde eu quero ir dormir fica a dica fica a dica fica a dica é isso é isso epá e acima de tudo tenham a coragem tenham a coragem de pedir ajuda porque eu também peço tenham a coragem de pedir um abraço tenham a coragem de dar o abraço ok e tenham a coragem de ser vulneráveis tenham a coragem de tenham a coragem de serem quem vocês nasceram para ser não é eu agora aqui fazendo um um parênteses 12 anos de engenharia eu exerci um ano um ano e meio um ano e meio já nem sei muito bem já foi há tanto tempo todos a perceber não estava a ser eu entende-se vivam a vida que vocês nasceram para viver não aquela que vos disseram para viver não aquela que parece bem viver não aquela que é socialmente mais coisa para viver não aquela que é instagramável não aquela que é do facebook pá vivam a vossa vida vivam a vida que vocês nasceram para viver a intuição diz é só escutar e é no silêncio que nós nos escutamos e é no silêncio que nós nos vemos não é no ruído portanto permitam-se permitam-se viver verdadeiramente viver não é não é não é de todo só fazer não é de todo só ter é muito mais que isso ok muito mais é estar estar ok e se tu não sabes qual é o teu propósito é pá para de procurar ok para é para para de procurar tu não o perdeste ele não foi para lado nenhum o propósito está dentro de ti não está fora estás a perceber há tempos até a questão da borboleta não é que a borboleta quanto mais tentas então quanto mais tentas apanhar mais ela foge quando tu só estás quando tu pares ela ela e a olha bem de fazer uma visita não é é tão é tão intenso tão poderoso ok que é isso é estar só estar e se quiser estar só espetacular se não quiseres espetacular mas é só estar ok e respira ok respira respira você é abundante na força de vida que é a respiração é o oxigênio pá primeira coisa que a gente faz é aquela não sei quer dizer que a história vai acabar isto agora estavas a falar e e às vezes e provavelmente muitas pessoas dizem não sei qual é o meu propósito o que é que aconteceu no meu propósito provavelmente o teu propósito já esteve a fazer em alguma altura da tua história tu é que simplesmente não estavas a tempo isso é que um dos exercícios que eu mais gosto de fazer é ok lembra de um dos momentos em que tu mais te sentiste pleno em que tu mais te sentiste realizar em que tu mais te sentiste satisfeito estavas a fazer o que? estavas a viver o que? nesses momentos provavelmente o teu propósito estava ali porque é aquilo que podias que tu faz sentido pleno que tu fazes fortular que tu me das pelo tempo a passar que tu tipo em todo o livro ficava-te horas e horas a falar é como é como quem é que tu querias ser quando eras pequenina? é estás a ver? é quem? qual era a personagem? o que é que estava por trás da personagem? não é que imagina eu quero ser que eu leireira não é que pode ser o teu propósito mas pode não ser pode ser cuidar de alguém cuidar do outro cuidar do outro pôr o outro bonito fazer o outro sentir-se bonito exato também tu queres fazer o outro sentir-se bem ok? isso é que é o propósito ali está uma pista não é o propósito mas está a pista para chegar ao propósito para perceber entender incorporar o propósito e repara se nós olharmos para as crianças as crianças são tão sabes para elas não há mente é só é só sentir é viver é puf estou de pressa estou a gritar como estou de pressa estou a rir como estou de pressa estou a chorar como estou de pressa estou a fazer só o que não é eles só sentem só estão pau 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 não há mente não é porque a mente mente é a máxima então é super giro que quando tu percebes ok? eu no meu no meu silêncio consigo sentir e ver e sentir-me escutar-me ver-me e ok eu sou eu sou eu onde é que eu me sinto bem o que é que flui de mim o que é que transborda de mim sem esforço sem como estar aqui a partilhar contigo não é é sem esforço ok? pronto é só isso é só é só ser é só ser e quando exatamente e quando dás por ela já está já está não é não é racional não é não é não é mental ok? não é mental é isso não é? nós quando procuramos muito há algo que não perdemos que não saiu de nós porque não pode coitados o propósito não dá para sair ele está lá está aqui dentro ele faz parte de mim ele não está ali ele está aqui se estiver a olhar para ali não vou encontrar eu tenho aqui ok? e permitimos sim permitam-se permitam-se serem felizes olha acima de tudo isso permitam-se ser permitam-se estar deem-se permissão ok? deem-se permissão e perdoem-se também também é muito importante perdoando-se posso dar aqui uma dica também olha só já que estamos mais uma fora de horas olha já está então quem é que tem aí em casa post-its quem estiver em casa post-its peguem 4 post-its ok? espelho da casa de banho isso mesmo ok? e escrevem 4 frases pequeninas altamente poderosas são 4 mantras ok? então primeiro eu amo-me ok? um post-it a dizer eu amo-me colar no espelho da casa de banho pau segundo post-it eu perdoo-me pau também colar na casa de banho no espelho da casa de banho terceiro post-it obrigado super fácil quarto post-it eu mereço sol ok? e todos os dias quando fores lavar os dentes quando fores fazer seja o que for à casa de banho olhas para o espelho toda a gente olha ok? aqui toda a gente olha toda a gente tem espelho na casa de banho ok boa e aqui não há feixe aqui somos todos lindos ok? então todos os dias toda a hora que fores à casa de banho olhas para o espelho e dizes em voz alta com intenção eu amo-me olhos nos olhos ok? eu amo-me eu perdoo-me obrigado e eu mereço até acreditares até incorporares no teu sistema mesmo que não acredites mas diz como se acreditases ok? diz com intenção diz àquela pessoa que está do outro lado do espelho ok? o quão tu a amas o quão tu a perdoas o quão tu estás grato ou grata e o quão essa pessoa é merecedora e da tua vida a transformar-se e pronto com esta é a última das dicas de hoje daqui do consultório diretamente o consultório ok? do do love coach vamos dizer assim love coach fica a chance com essa não é? eu por acaso eu intitulo como personal power e visionary coach e já disse cá para mim está muito grande a frase pá isto não pode ser assim eu acho que vou começar a usar o love coach e pode ser que nunca se sabe se eu incorporo essa personagem mais em mim não é que não a tenha ela está presente mas vai ser ainda mais intencional sim sim nunca se sabe vou pensar sobre isso aí a Carla está a perguntar e a frase qual frase? acho que ela queria uma frase são quatro mas eu já afronto as frases hoje como é que estão as duas? mais outra? eu já disse duas olha para fechar escolhi uma para fechar ok para fechar ok boa então para acabar até vou pôr aqui olha para ver a vela aqui ao centro está bem para terminar mais uma vez malta não são cartas de tarot ok são cartas de inspiração tem momentos de inspiração ok 100 momentos de inspiração são 100 cartas criadas por mim com frases para inspirar ok olha tem muito interessante muito interessante então diz ok diz assim isto é engraçado que podemos pôr aqui alterar aqui uma palavra que ficava igual ok sucesso é gostares de ti mesmo gostares do que fazes e gostares de como o fazes ok repara bem eu até podia pôr aqui o propósito eu estava eu estava exatamente a primeira palavra eu até podia pôr aqui o propósito a frase não é minha a frase é da Maia Ângelo acho que ela é uma escritora não sei se ela é psicóloga acho que não tenho certeza tenho que verificar mas ela diz assim sucesso é gostares de ti mesmo gostares do que fazes e gostares de como fazes ok coisa mais bonita ok coisa mais bonita gostares de ti mesmo em primeiro lugar do que tu fazes ou seja do que estás a viver do teu propósito e como fazes ok como tu vives esse propósito ok portanto malta com todo o amor ok com todo o amor é isto ok temos tivemos aqui uma live extraordinária mais uma vez agradecemos agradecer a toda a gente comentários tudo 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 se calhar não li alguns pá perdoem-me mas realmente pronto ou uma pessoa lê comentários ou uma pessoa está ligada está no flow e é um bocado isso ok ainda assim se sentirem sigam a Petra ouçam o PetraCast tomam lá mais a pressão tem que gravar um episódio de nove esta semana tens de gravar tens de gravar tens de gravar tens de gravar e muito muito obrigado por estarem aqui no MacTalks todas as semanas o MacTalks traz um convidado diferente um tema diferente e trazemos pessoas surpresa para dar a oportunidade a todos também de terem os seus 5 minutos de partilha 5 minutos de nos trazerem um pouco da sua luz ou da sua sombra isso também faz faz toda a diferença ok o meu nome é Mac vocês podem me encontrar no Instagram no Facebook o que vocês quiserem procurem ok quem quiser eu estou aqui para te ajudar a desenvolver o teu poder pessoal e o teu poder da visão mas não é desta ok não sou oftalmologista é desta ok é daquela que a gente vê com os olhos fechados está bem pronto e é isso a Petra por outro lado ela também está aqui para te ajudar na parte da psicologia na parte do coaching e da mentoria ok um chi enorme coração com coração último pedido ok quando o Mac publicar a live vão lá deixar o vosso comentáriozinho porque nós não guardamos uma coisa que o Instagram devia atualizar é permitir guardarmos os comentários que estão nestas lives porque vocês porque eram aqui coisas tão interessantes se vocês puderem lá deixar o vosso comentário um bocadinho do amor que vocês portaram aqui connosco só para estes feedbacks ficarem assim engordadinhos porque foi uma live tão tão especial que não queremos perder aqui estes feedbacks e esta energia boa que vocês enviarem então vão lá deixar o vosso amor e é isso obrigada obrigado obrigado tchau tchau e como é tradição vamos deixar aqui o vídeo final os últimos 30 segundos e até à próxima tchau 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 E aí E aí